Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no nosso canal. Se por acaso você chegou de paraquedas aqui, veio conhecer pela primeira vez o nosso vlog, o nosso cantinho, a nossa família, eu já te convido a apertar esse botãozinho aqui embaixo de inscreva-se, se inscrever, ativar o sininho de notificação pra toda vez que chegar vídeos novos vocês poderem estar nos acompanhando, tá? Também convido a vocês pra me seguir lá pelo Instagram, que por lá eu sempre estou em tempo real compartilhando a minha rotina, o meu dia-a-dia. E gente, o vídeo de hoje eu vou dar uma ajeitada, né, uma organização aqui em casa, porque dona de casa não para, vocês sabem disso. E a minha janela tá com um monte, gente, pensa numa casa que junta poeira, a minha, muita, muita poeira. E eu preciso muito, assim, dar uma organização aqui, tá bastante bagunçada hoje, né? Já tem uns dias aí que eu fiz uma faxininha aqui em casa. Mas eu queria ter começado esse vídeo bem cedo hoje, né, por conta do sol. Por conta, né, gente, que a gente leva aí muito tempo pra estar fazendo as coisas praticamente o dia todo, pelo menos eu aqui em casa levo praticamente o dia todo e... Só que o que acontece? De manhã choveu aqui, uma chuva bem rápida, né? Que eu nem posso dizer de chuva e eu achei que ia continuar chovendo o dia inteiro, mas não choveu. E aí eu acabei que dormir e acordei super tarde, mas aí agora eu vou dar uma ajeitada lá no quintal. Então, vou aproveitar que eu tenho que jogar uma água lá nas janelas, que tá com muita poeira, e já vou jogar uma água no quintal também, porque quem tem cachorro sabe, né, gente, que constantemente a gente tem que estar limpando o quintal, porque os bichinhos fazem as necessidades deles lá e não dá pra deixar sujo, né? Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta dos meus vídeos, já deixa aqui nos comentários, tá bom? E bora lá pro vídeo! E bora lá pro vídeo! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 uma segunda parte aí. E aí Gente, então ó, só pra atualizar vocês Aqui nessa caixa eu deixei só coisa que é de cozinha, tá vendo? Batedeirinha, liquidificador, fogãozinho Aqui dentro tem um monte de copinho, panelinha, essas coisinhas assim, sabe? E aqui ficou dentro dessa mochila outros tipos de brinquedinho Coisinha de cabelo, de brincar de cabeleireiro Coisinha de brincar de médico Ficou tudo aqui Porque, gente, se eu deixar tudo espalhado aqui nessa caixa A Isabelle, ela não sabe brincar, sabe? Ela não sabe organizar as coisas dela, ela não sabe manter Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês Aqui tem a banheira Pera aí Aí aqui, ó Também ficou, tá vendo? Um monte de brinquedinho pequenininho Negócio de montar casinha Então eu tenho que manter os brinquedos deles tudo assim, gente Principalmente o da Isa, porque a Isa não tem cuidado com as coisas Aí aqui tá os ursos dela, as bonecas, eu vou organizar tudo lá na cama Pus roupa, viu, Dona Isabelle? Quero ver se você vai manter Eu quero só ver se você vai manter essas bonecas de roupa Que você nunca deixa Como é o nome dela? É a Marcia Marcia Ocho É, Marcia Ocho Deixa eu mostrar aqui Ó A caixa do Miguel, a diferença, tá vendo? Eu nem vou mexer na caixa dele A caixa dele sempre fica bem mais organizada E eu mando ele colocar os brinquedinhos pequenininhos dentro de mochila, ó Aí ele deixa dentro das mochilas Fica bem mais organizada Aí aqui fora só fica os maiorzão, né filho? É Aí eu coloco, aí eu só coloco fora Os maiorzão Gente, terminei então lá de organizar os brinquedos Aí eu acho que agora eu vou dar um jeito no guarda-roupa das crianças Mas como eu falei pra vocês, o quarto deles é bem pequeno E eu preciso organizar o guarda-roupa deles Porque tá muito bagunçado Com essa história de eu estar ensinando De eu, né, explicar pra eles como que guarda E deixar eles guardarem sozinhos as coisas Eles acabam que guardam do jeitinho deles, né E bagunça Então eu vou estar dando uma organização E também pretendo estar tirando alguma coisa, né Pra fazer doação Porque eles têm bastante coisa, graças a Deus E é sempre bom, né gente A gente ajudar o próximo Então eu vou deixar vocês me acompanhando Eu só não sei ainda como que eu vou fazer Em qual ângulo que eu vou deixar Porque O quarto é bem pequeno, né Mas aí eu vou tentar mostrar alguma coisinha aqui pra vocês, tá Gente Liguei aqui a luz da Remy Light Porque tá muito escuro, né Pra ficar mais clarinho aqui pra vocês Porque o quarto deles também já é um pouco escuro Ó, eu vou limpar com amaciante e água, tá Aí eu coloquei aqui nesse borrifador E eu tô com um paninho aqui Aí eu vou passando no pano E limpando o guarda-roupa, tá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Gente, ó Então Tá ficando assim Aqui São as calças dele de ficar em casa, tá E aqui são algumas calças jeans Que ele ganhou do meu sobrinho Que ainda não serve nele Que eu guardo Tô guardando, né Pra quando servir Porque o ano que vem vai servir pra ele ir pra escola Se voltar as aulas Na escola Aí aqui atrás Essa pilha É camisetas regatas Como não tá fazendo calor Então eu deixei elas aqui no fundo Tá Aí essa pilha aqui É tudo camiseta Camiseta de manga curta, né E aqui são camisetas de manga Blusas de manga comprida, né Camisetinha Gente, eu não passo roupa, tá Essas roupas aqui Elas não estão passadas Que eu Normalmente eu tiro do varal Dobro E guardo Agora eu vou pendurar Aqui Eu deixo penduradas as roupas dele De sair Eu vou deixar vocês aqui Acompanhando Gente, então eu vou mostrar mais ou menos pra vocês como que tá, tá Ó Aqui são calças Nesses dois cabides Aqui eu tenho bermudas Aí aqui são camisetas de manga comprida, tá Aqui são camisetas de manga curta Aí aqui são camisetas E aqui blusas de frio Tá Então assim, eu não tenho cabides padronizados Vocês veem que os cabides não estão padronizados E também não separam por cor não, gente Porque depois eu mesma venho bagunçando de novo Então eu arrumo mais ou menos assim, sabe Pra mim aqui tá bom Eu já me acho Miguel já se acha Então ele já sabe Aqui fica as calças Bermuda Camiseta de manga comprida Camiseta de manga curta As camisas de De Tem socialzinha, né E blusa de frio Isso aqui tudo é roupa dele de sair, tá Então eu sempre deixo as roupas de ficar em casa dobrada E as roupas de sair pendurada Porque daí ele sabe que aqui embaixo Onde tá dobrada Ele pode pegar o que ele quiser pra vestir no dia a dia E aqui ele vai sair, vai pra igreja, tá Aqui, gente Ficou as blusas de frio dele de usar em casa, tá Então assim, eu dobro de uma forma que cai Porque a gaveta é bem estreitinha, bem pequenininha Senão não cabe Aí eu deixei assim, tá Aqui É cueca, meia Eu não vou abrir, gente Porque é Privacidade isso aí, né Uma coisa muito íntima E ali embaixo fica os livros da escola E os tênis dele, tá bom Gente, então só pra atualizar vocês aqui Tá, eu tô sentada aqui na cama Liguei a ring light aqui Porque é bem apertadinho aqui Aqui embaixo Aqui nessa caixa eu guardo Coisas de materiais de escola do Miguel E algumas coisas que ele estudou no pré 1 De lembranças, né Da escola eu guardo aí Coisas de escola, né Aqui tá a saída dos dois Saída de maternidade Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu amo, gente Eu não mostrei arrumando Porque é muito apertadinho aqui Senão ia ficar muito difícil De eu mostrar Olha, gente Guardo todinho, ó Primeira sandalinha da Isa Primeiro sapatinho Tá até amassadinho E a primeira Saída Primeira roupinha Primeiro tudo Até esses negocinhos aqui do hospital Eu guardo Tá tudo junto aqui E a do Guel Eu preciso até que tirar, gente Pra lavar Porque De tanto ficar guardado Até encardir um pouquinho Opa Encardir um pouquinho Olha, gente Só de pensar Que aquele pezão Já coube aqui um dia Olha o sapatinho Primeiro tenizinho Ó, tá vendo? Gente, isso aqui é de ficar guardado Vocês acreditam? Eu tenho que tirar pra me lavar Eu nunca lembro de tirar pra me lavar Olha, nem tinha número Eu acho Número 1 Também aqui a pulseirinha dele E eu guardo, ó Mantinha Macacãozinho Eu guardo tudinho As coisinhas deles Aí E ali eu guardo Algumas toalhas Aqui tem Mais manta, né Que eu guardo do Miguel E aqui é tudo toalhinha deles Gente, toalhinha de boca Aí aqui Eu guardo Aqui é Short Da Isa Aqui é Macacão E saia Lá atrás é vestido Tudo de ficar em casa, tá, gente? Quando fica dobrado assim A gente fica em casa E ali as bermudas do Miguel E aqui, gente, fica as coisinhas deles De higiene De higiene Vocês não reparam Onde a ring light tá Pra clarear Porque senão não dá, né, gente? Ali atrás fica Duas ca... Ó, aquela caixa ali da Frozen É caixa com Laço de cabelo Esse daqui de madeira É com chiquinha Ali tá pastinho do Miguel De levar pra igreja Com o enário dele Deixa eu tentar Entrar aqui Aqui, gente É bolsas da Isa De levar pra igreja Com o véuzinho dela Olha aí Que coisa mais linda Ela leva as bolsinhas Olha isso Vê se isso é tamanho de bolsa Ela leva as coisinhas dela Aqui eles deixam esses lápis aqui De eles brincar Aí aqui fica Algumas coisinhas De higiene deles Aqui tem um porta-retrato Do Miguel De quando ele era bebê Eu tenho até que pegar Pra limpar Olha, gente Que coisa mais linda Mamãe Aí eu deixo aqui E aqui em cima Não tem nada Porque aqui é onde Eu guardo as cobertas, tá? Deles Que todo dia de manhã Eu coloco aqui, né? Quando vai dobrar Então Essa parte do meio Ó Essa parte do meio Tá assim, tá? Agora Eu vou arrumar A bagunça Da dona Isabelle Gente Deem só uma olhada Nesse guarda-roupa Eu vou empurrar A beliche pra lá Pra ver como que eu vou conseguir Uma posição aqui Pra me colocar o tripé Pra me gravar Pra vocês Ó, gente Então O da Isa Por enquanto Tá ficando assim Aqui são blusas De frio Tudo de usar Em casa Tá? Tudo roupinha De usar Em casa Aqui é blusinhas De manga comprida E aqui São Camisetinhas, né? Blusinhas De calor Aí aqui Fica as calcinhas Delas Tá? Dela, né? E aqui as calças Que eu vou arrumar Daqui a pouco Que tá uma baguncinha Aqui nessas calças Eu não ponho, gente As camisetas Bonitinhas Assim Envelopinho Nas gavetas Porque não tem gaveta Só tem essas duas Então aqui eu deixo Meia aí Calcinha E aqui eu deixo As calças Porque a quantidade De camiseta Que tem Não comporta Na gaveta Tá? E agora eu vou Pendurar também As roupas De sair De ir pra igreja Dela Que inclusive Estão aqui, ó Deixa eu até mostrar Aqui pra vocês Olha isso Olha esse aperto, gente Olha esse passinho Que eu tô aqui Vou arrumar agora Essas roupas aqui, tá? Aqui tem Tudo roupa de ir pra igreja Ó, vestidos É... Eu vou mostrar pra vocês, tá? Tem bastante vestidinho Graças a Deus, ó Bastante vestidinho Pra sair Vai pra igreja E esses aqui É tudo de calor Esse daqui Foi do último Aniversário dela Aí aqui são vestidos De frio Deixa eu mostrar Esse daqui, gente Já tá quase perdendo Mas eu tenho Um... Um chamei Assim com esse vestido Porque foi uma prima minha Que ela nem mora mais aqui Ela mora na Austrália agora E foi ela que deu Pra Isa E eu amo, gente Amo de paixão Esse vestido Tá quase perdendo já Mas eu coloco sempre Assim nela, sabe? Tudo que eles têm Eles vestem Gente, só se tiver Alguma roupinha Que estiver grande ainda Né? Que eles ganham Aí eu guardo Porque uma hora Vai servir, né, gente? Esse daqui eu também Adoro ele Em rosa E, gente, tem roupa Que eu deixo assim, ó No avesso Tá vendo? Mas é porque É roupa que pega Pelinho Então como é roupa De sair Eu deixo sempre No avesso Deixa eu, ó Esses aqui, ó Esse Ó Tudo vestido Tá vendo? Eles são Eles estão um pouquinho Grande nela Então eu deixo Tudo aqui separadinho Um outro canto Do guarda-roupa Pra mim saber Olha Ela tem esse sobretudo Aqui Que já tá quase Servindo já Tem esse outro Vestido aqui Que eu também achei Ele lindo Ele é de manga comprida Ele tem essa abertura Aqui, tá vendo? No ombro E ele ainda Tá um pouquinho Grande Porque ela é Magrelinha, né, gente? Então as coisas Tem coisas que demoram Demais pra servir nela Ó Vocês estão vendo Que aí fica tudo No avesso Eu não sei Como é que fala Esse colete aqui É lindo Não sei como é que fala O nome Desse tecido Ó Tá vendo? Tudo no avesso Eu deixo Pra não encher De bolinha Esse daqui Ele já tá Mais gastadinho Ele já tá Com umas bolinhas Aqui Eu preciso comprar Aquele rolo De passar Ó Aí os coletes Eu deixo Entre os vestidos Grandes E os Que já serve Tá? Só pra poder Ter essa divisão Essa Isso aqui é um conjunto Ó A calça Tá aqui no meio E tem a blusa Que eu também Deixo no avesso Essa blusa É bem quentinha Pra não pegar pelo Também tem Esse conjuntinho Aqui de blusa De frio E calça Eu vou deixar Aqui Em seguida Gente Eu já começo A colocar As blusas De frio Dela Que não é Conjunto É só a blusa Essa Olha Que coisa mais linda Tem essa preta Também aqui Que é bem Peludinha Bem quentinha Que essa daqui Ela usa Quando ela vai Congregar E aqui Gente Ó As blusas De manga Comprida Dela Tá? Eu já deixo Vou deixar logo Em seguida Aqui das Camisetas Então aqui No guarda-poda Daís É basicamente A mesma coisa Que eu não tenho Como que fala Os cabides Não são Iguais Né? E aqui São os cintinhos Dela Vou tentar Tá bem Pequeno o espaço Aqui Mas eu vou tentar Mostrar aqui Pra vocês Como ficou Então aqui Tá os cintinhos Dela Aqui é blusa Cabide com blusa De manga Comprida Aqui é camiseta Né? De sair Aí aqui Eu tenho um conjuntinho De ir pra igreja De sair A blusa Aqui são blusas De frio Que não É conjunto Né? Aqui são dois Conjuntos de frio Aí aqui São os vestidos De frio Dela Logo em seguida Vem os vestidos De calor Aí aqui Eu separo Com os coletes E aqui Os vestidos Que ainda Estão grandes Tá vendo Que eles até Vem mais Pra baixo Que desses Aqui Né? Ó Então assim Que não Eu vou mostrar Arrumado Já aqui Tá bom? Porque o espaço Aqui é bem Bem apertadinho Ó Vai ficar Muito ruim Tá? Então vamos lá Querem ver a transformação Dessa bagunça Aqui Em três Dois Um Gente Tá bem escuro Né? Não sei se eu vou conseguir Mostrar direito Pra vocês Mas Aqui Estão Os sapatos Que servem Nela E Daqui a pouco Isso aqui Tá uma bagunça De novo Como tá bem tarde Eu não tirei É Arrumei do jeito Que tava Do jeito que dava Gente Arrumei do jeito Que dava E Aqui desse lado Ficou Sandália Tá tudo empilhada Sapatilhas Aqui Aqui tem sandália Ali tem mais sapatilha Lá no fundo É tênis Tudo tênis Lá no fundo É tudo bota É que se eu for mostrar Uma por uma Esse vídeo vai ficar enorme Aqui tem uma pantufa dela Então assim Aqui tá assim Tá vendo? Aí Tá quebrada Aqui a porta Amanhã Eu vou ver Se o Robson arruma Tá? Então O que que eu vou fazer? Gente Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Porque ele deve estar Gigantesco E aí Amanhã eu vou dar Continuidade Tá bom? Na limpeza Na faxina E eu vou mostrar Tudo certinho Pra vocês Mas por enquanto É isso Espero muito Que vocês tenham gostado Até aqui Ficam com Deus Um beijo E até o próximo vídeo Tchau